Pensar em um projeto é a parte mais fácil. Na teoria, tudo é sempre perfeito. Transformar teoria em realidade, no entanto, é um pouco mais desafiador. Inúmeros conflitos surgem e todos precisam ser resolvidos antes que a construção possa prosseguir sem atrasos e retrabalhos. Você precisa ter ferramentas de revisão ideais para melhorar e reduzir o fluxo de aprovações. E o Project Wise 365 é exatamente o que você precisa. Esta é uma rápida visão geral de alguns dos seus principais recursos. Você pode revisar modelos 3D, comentar e resolver chamados do projeto em um ambiente colaborativo. Arquivos PDF são abertos diretamente na ferramenta e possuem as mesmas funcionalidades dos projetos 3D. Você poderá acompanhar as revisões atribuídas a você a partir de painéis personalizados. Reduza potencialmente os erros e retrabalhos em seu projeto e possibilite uma entrega mais eficiente do que nunca com o Project Wise 365. Comece hoje mesmo!